E o Palmeiras, pra gente fechar aí que a gente já precisa entregar aí Aí o Vanderlei vem pro Palmeiras com a ideia de voltar pra seleção né, e ele me chama na França, ó, tô montando um baita de um time aqui, eu tô com Alex, tem Arce, Marcos Christian, vem pra gente fazer um, ser campeão do Rio São Paulo e Brasileiro que a gente volta juntos pra seleção Na hora, pedi empréstimo e vim pra cá Aí jogamos o Rio São Paulo fomos eliminados pelo São Paulo por cartão, empatou em todos os quesitos e o que diferenciou foi o cartão que o Daniel, lateral direito, que jogou no Corinthians, foi expulso e nós perdemos por um cartão Aí o Vanderlei joga, faz o primeiro jogo com o Grêmio, e ele desmancha o time todo depois dessa eliminação Alex vai embora Christian vai embora fica César, Arce Ah, você jogou com o Christian no Palmeiras e no PSG? É, com o Christian também Aí fica César, Arce Marcos tirou Galeano, tirou Magrão tirou todo mundo e fica o Munhoz o resto ele liberou todo mundo Aí você falou, não tô entendendo nada É, que projeto é esse? Ele faz o primeiro jogo como treinador no Parque Antártica, antigo Parque Antártica perde do Grêmio na segunda-feira ele perde demissão e vai embora ele vai embora e acerta com o Cruzeiro Aí Onde tava o Alex? Onde tava o Alex? E quem vai pro Palmeiras? Ficou a Deus dará Aí vai Murtosa começaram a fazer experiências vem o Paulo Campos que era da base e aí no desespero e eles trouxeram a molecada da base pra subir sem estrutura nenhuma e não vem não vem e quando o Leão em 2003 chega e fala que a bicicleta que tinha a ergométrica no Palmeiras só era de um pedal que não tinha era verdade era verdade? Era verdade era verdade Jura? Tinha uma bicicleta que um pedal só e quem usava mais era o Pedrinho que o Pedrinho tinha machucado Hoje comentarista Comentarista É Era isso o Palmeiras só tinha a camisa Mustafa pagava em dia só que não tinha estrutura nenhuma até Tenses pra Choquinho pra Torção nós compramos o Palmeiras tinha dois tinha um fisioterapeuta de seleção que era o Rosan só que não tinha estrutura nenhuma e aí estamos falando de 20 anos só 20 anos só por isso olha que transformação o Palmeiras passou foi por isso que e a gente ficava naquela não tem vários jogos vai dar tem 10 não aí vem o Zinho pra ajudar Dodô vem pra ajudar mas já era final não dá tempo não dá tempo não dá tempo começou a fazer conta o que aconteceu rebaixamento e veio o Levin não dá tempo terminou com o Levin não tinha não tinha mais o que fazer foi uma aquele jogo do Vitória foi ali não ali foi só o Vitória ali ainda tinha uma esperança mas já foi perdido antes o rebaixamento não é na última rodada não é na última rodada não claro e o Marcão ficou lá firme e forte não tinha como ele sair não podia sair ele ficou firme e forte e tinha acabado de ser campeão mundial então acabou de ser campeão mundial isso daí rapidinho você falou que a maior tristeza da tua vida é o lance da portuguesa mais do que o rebaixamento do Palmeiras porque o da portuguesa foi foi uma injustiça é ali o rebaixamento foi uma construção de 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 coisas ruins né falta de planejamento de uma morte anunciada é só que os jogadores tentavam a gente ainda conseguia lutar né chegando o ponto como a gente depois foi analisar o que foi acontecendo o Arce errou o pênalti o Arce não erra pênalti nós ganhando do Vasco de 1x0 em São Januário o pênalti para fazer o 2x0 o Arce erra o pênalti aí vem um contra-ataque um bate-rebate 1x1 era o jogo onde a gente ia sair da zona de rebaixamento entendeu então a gente foi vendo que foi uma junção de coisas erradas e ruins que combinou com o rebaixamento então ali ainda por isso que não foi a coisa que mais marcou né porque foi dentro de campo ninguém foi lá e né o árbitro interferiu não foi incompetência dentro de campo e também do entorno ali para encerrar é uma resposta só melhor companheiro de zaga Emerson melhor treinador Wanderlei Luxemburgo o atacante mais difícil que você marcou Edmundo 1997 melhor time que você jogou portuguesa de 98 e a torcida mais difícil que você enfrentou essa pergunta é boa qual é a torcida mais dura que você está no campo vamos jogar contra tal time tem a torcida também o Corinthians ah meu Deus é nóis é nóis é nóis mas eu também é nóis e contra também e contra também a torcida do Corinthians na fazendinha na terça-feira treino físico eles estendiam faixa pedindo raça não é só a favor não contra também não tem ninguém ninguém nesse país que fale tão bem da torcida do Corinthians como eu nem corintiano fala tão bem da torcida como eu falo tchau 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 Obrigado.